Olá pessoal, meu nome é Ana Carla Bibiano, sou aluna de doutorado pelo Departamento de Informática da PUC-Rio, mas hoje eu vim falar sobre a minha dissertação de mestrado. Fiz o mestrado também lá na PUC-Rio, no Departamento de Informática, sobre orientação do professor Alessandro Garcia. E eu ganhei esse ano o prêmio de segunda melhor dissertação de mestrado do Brasil em Engenharia de Software pelo Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software USBES. E na minha dissertação nós investigamos sobre um tópico não muito explorado na engenharia de software, que é refatoração em lote, mas que é frequentemente aplicado por desenvolvedores. Na dissertação nós fornecemos um framework conceitual que ajuda a caracterizar o que é refatoração em lote e também revelamos algumas recomendações de refatoração em lotes que ajudam a melhorar a qualidade do software. E tanto esse framework conceitual quanto as recomendações ajudam aos desenvolvedores e a pesquisadores a melhorarem o suporte automatizado para a aplicação de refatoração em lote, contribuindo assim com a manutenção do software. Então como vocês podem ver, isso é um tema bastante relevante e bastante relevante para a indústria. E no Departamento de Informática na PUC-Rio nós temos isso, nós temos várias oportunidades de pesquisa que ajudam direta e indiretamente as indústrias de desenvolvimento. E desde já faço o convite para vocês se inscreverem no mestrado e no doutorado lá do Departamento de Informática na PUC-Rio, que as inscrições vão até o dia 16 de novembro, na segunda-feira. E nós temos várias oportunidades de pesquisa, também temos várias bolsas fornecidas por indústria e também pelo governo. Vai lá pessoal, se inscreve, vai ser uma ótima oportunidade para enriquecer o seu currículo. Tchau pessoal! Aplausos Aplausos